Acabou, né? Posso ir embora, né? Aê, legal! Vem aí a Rosiane Chagas, aqui eu tenho um amor e um carinho muito grande, e o Alex Costa, que é um charme, né? É, é. Ei, cadê? Olha, 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 olha! Esse tupete do Alex, ei! Né? Obrigado a vocês, Rosilinda, como sempre, a mãe da mulher do ano. Saudade, Cici, que saudade! Que bom que você voltou, meu querido! Obrigado, meus amores! Você tava fazendo muita falta aqui, a sua alegria, a sua energia, e você voltou aí, mais burrito ainda, hein? Deixa do teu burrito, puxa saco! Um beijo, hein? Eu só recebi presente, mas tudo bem. Beijo, Cici! Deus te abençoe! Fiquem com a Crítica Notícia, amanhã estaremos de volta, se Deus nos permitir. Muito obrigado! Tchau! Até amanhã! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!